A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando vierem as tempestades na sua vida, você pode descansar nas mãos do Senhor, você pode confiar. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus faz o resto. Não temos com o que nos preocupar. Eu sei que muitas vezes é fácil falar, sabe? Porque eu preciso muito aprender isso ainda, mas eu estou tentando. E a partir dos momentos que nós vencemos cada prova, nós nos tornamos mais fortes em Cristo Jesus, para vencer as nossas tempestades, amém? Então neste momento, peça ao Senhor que te cubra com as mãos dEle. Peça a Deus que te dê a paz que o inimigo rouba, porque nós sabemos que Ele vem para roubar, destruir. Mas o nosso Deus vem para nos fortalecer, amém? O nosso Deus vem para nos erguer e vem para nos oferecer descanso. E eu sei que é disso que muitos aqui estão precisando. Então vamos clamar a Deus isso nesta noite. Amém. O que você vai ver com as mãos dEle. O que você vai ver com as mãos dEle. Música Com Tuas mãos Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trofão e o mar se erguendo Vem, sobre a tempestade eu vou Orei, sobre as águas Tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Minha alma está Segura em Ti, Senhor Segura em Ti Sabe bem Que Cristo firme está Se o trofão e o mar se erguendo Vem, sobre a tempestade eu vou Orei, sobre as águas Tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trofão e o mar se erguendo Vem, sobre a tempestade eu vou Orei, sobre as águas Tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Louvado seja Teu nome, Senhor Minha alma está segura em Ti Ó, meu Senhor Cobre-me Com Tua mão Com Teu poder Vem me esconder Descansarei Descansarei, pois sei que Tu és Deus Eu sei que Tu és Deus Descansarei, descansarei Pois sei que és Deus Nós precisamos reconhecer Que o Senhor é o único Deus da nossa vida Um Deus que dá vitória ao Seu povo Independente do tamanho da tempestade Um Deus que um dia Deu a vitória a Josafá, o rei de Judá Josafá estava com muito medo Porque vinha um grande exército E ele sabia que ele não seria capaz De vencer esse exército sozinho Então naquele momento de medo Ele foi lá e falou Senhor, nós somos fracos Mas os nossos olhos estão postos em Ti Amém Nós sabemos que o Senhor Pode nos dar vitória neste dia E Deus deu a vitória ao Seu povo Não sei se o grande exército que está vindo na sua vida contra você É um problema de saúde É a falta de emprego É problemas no seu lar Não sei se você perdeu a sua fé em Deus Mas o mesmo Deus que deu a vitória a Josafá Pode te dar vitória neste momento Pode fazer você vencer as situações da vida Você precisa apenas confiar Entregar a sua vida completamente Nas mãos do Senhor E descansar Porque o Deus de Israel está do seu lado Aleluia Se o trovão e o mar se erguendo Vem Oh, vem, Senhor Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sempre és Deus Deus Se o trovão e o mar se erguendo Se o trovão e o mar se erguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sempre és Deus Aleluia Que você possa sentir a paz do Senhor no seu coração Porque Deus vai te devolver a paz Você precisa apenas confiar Porque Ele é o teu refúgio A tua fortaleza O teu socorro presente na angústia Faça do Senhor Deus A sua força Porque eu tenho certeza Que você pode depositar toda a sua confiança Nas mãos do Senhor Deus seja louvado Amém Glória a Deus Glória a Deus Agradecim 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 Cobre-me com tuas mãos